Pessoal do canal Coisas do Sertão, nós estamos aqui de volta de Juazeiro do Norte. Nós estamos aqui com essa galera que veio lá de Alagoas, nossos conterrâneos, né? Vieram lá de Álgua Branca e a gente vai contar um pouquinho aqui essa história com eles. É o Beto, é? Beto. Boa noite, Beto e os demais que estão aqui. Por favor, vamos aqui falando os nomes. Beto, o César, Luan, Gabriel, Eduardo, Jânio, Zé do Foto, já está ali todo preparado. E o? Massinho, né? E os garotos aqui que estão aqui, os homens? Roberto, Gilvan e Pinho. Então, pronto. Quem gostaria de falar sobre como surgiu essa romaria de vocês lá de Álgua Branca? O Beto. Surgiu que nós fomos convidados com outros amigos de outra equipa e a gente foi, de pouco a pouco, completando. Reunindo uma turma, uma galera de amigo e estamos com um grupinho muito bom, graças a Deus, vindo aqui para Juazeiro do Pátio Cício. Vocês estão desde o início, assim, com o senhor no caso à frente ou era outra pessoa? Dessas 12 viagens, o único que tem que ver em todas as viagens fui eu. Aham, desses todos que estão aqui. Aí eu sou um convidado, aí cada um tem sua data de entrada, de começo, né? Aham. Então, aí como é que funciona? Vocês se preparam o ano todo? Tem patrocinador? Descontra um pouquinho. A gente se prepara o ano todo, graças a Deus. É tudo a força no suor da gente, sabe? É assim, é uma coisa particular. Ah, entendi. Aí, às vezes, a gente pega alguma ajuda, algum gasolina, combustível. Não para a viagem toda, mas é uma boa ajuda. Aí, no caso, a hospedagem também, vocês... Não, é tudo a gente, tudo a gente, a punho da gente mesmo, é nós mesmos. Aham. Mas não tem aí nenhum, vamos dizer, político, né? Não, não. Entre aspas, que patrocinam vocês, não? Esse grupo, graças a Deus, dá um incentivo. Um incentivo, né? É, só um pequeno incentivo nessa ilha que a gente agradece também, né? Aham. Deixa de ser, né, bem-vindo. Mas vocês... Mas, em termos de custeio, é próprio, em cada integrante, né? Que se dedica, que tem o seu... a sua vida programada e depois transformada para uma viagem como essa, né? Que é sempre muito enriquecedor para todos nós. Cada um tem sua experiência de vida e de, né, religiosidade durante uma passagem que a gente fica por aqui. São feitos laços, né, entre nós, pessoas que a gente nem conhecia. A gente passa a ter uma proximidade, né, como o Jânio, como o José de Porto, o Eduardo, o próprio Neto. Assim, mesmo sendo da mesma cidade, mas a gente mora em locais diferentes e, né, Obviamente, cada um com sua profissão e seu dia-a-dia. E que a viagem também aproxima e transforma em amigos, em... É... com a proximidade, com a vivência bem legal. Que dá para a gente até, né, considerar até uma família. Com certeza. As amizades, com certeza, aumentam, né? Com certeza. Os laços são bem mais fortes hoje, né, entre todos nós que, graças a Deus, né, Conseguimos trazer até estrangeiro ali, ó, vindo de Pernambuco ali, ó. Ah, o... Importante. Lá de bonito, né? Caraibeira, Pernambuco. Caraibeiras. É de Caraibeira você? É. Abraço, pessoal de Caraibeira. Eu tenho familiares lá em Caraibeiras. Serra da Rede. Isso. Abraço para todos em Caraibeiras, Tacaratu. Muito bem. Sim, voltando aqui, ô, Beto. Vocês vieram em quantos, né? Quantos são os que hoje estão com vocês? Essa romaria de hoje, desse ano, veio 42 pessoas. 42 pessoas. Aham. Mas essa é a média que vocês sempre estão vindo? Por exemplo, ano passado foi essa média? Foi menos um pouco. Aham. Foi menos. Foi essa quantia, não. Mas sempre a gente tem a média. A moto mesmo foi 11 motos e o resto foi carro. Eu sei. Dificuldades vocês têm? Passam por dificuldades para poder chegar até aqui? Acontece questão de... O financeiro? Não. Não. Um pneu. Ah. É certo que todo mundo que tem seu dia a dia, às vezes quem é empregado, vai fazer aquela programação para tirar uma férias ou trocar turno por alguém para, como é que chama, concluir essa viagem. Aí vocês pretendem para o ano voltar novamente? Com o pé e eu e meu pai de incêndio. Aham. Tá certo. Então é muito bonito. Parabéns para vocês pela coragem, disposição. Então, sim, pode ficar à vontade. Mais uma observação. Fica à vontade. Estamos com o nosso amigo, Paulo Melo. Sim. Infelizmente, há 15 dias. 15 dias hoje, certinho. Ah, vocês estão fazendo também uma homenagem. Homenagem ao nosso amigo aqui, ó. Ah, o Paulo, deixa eu ver. Um grande amigo, partiu. Mas a sua história e suas lembranças vão sempre permanecer, né? Exatamente. Paulo Melo, ele era também um... Entregado do grupo e fazia parte do nosso grupo. Fazia parte. Entendi. E tragicamente, né? Foi um assinamento. E aí ele veio a falecer. Mas a gente não esqueceu. Esqueceu e nem caiu. Sem pegar o outro. Essa tradição parar, né? Parar. Com certeza. Homenagem até a ele próprio, que contava os dias junto com a gente, né? Nós viemos também intuitos. Muito, muito, né? Tristes. Ninguém aqui... Esse ano foi um ano difícil pra todos nós que aqui viemos, porque ele era um... Um grande colaborador, né? Eu acho que ele estava quase desde o início, né, Beto? Desde o início. Que dava força pra gente, animava. Mesmo por ser um cara já de uma idade um pouquinho mais alta, mas estava sempre colado. Estava sempre junto com a gente, sempre motivando. E, infelizmente, né, foi essa fatalidade. A gente ficou muito abalado. Participamos, né, do funeral dele. O que pudemos fazer, né? Já faz quanto tempo com a missa? Quinze dias hoje. Quinze dias, né? Quinze dias, é. Em homenagem a ele, que hoje nós estamos aqui também. Hoje tem quinze dias da missa do sétimo dia dele. Então, oito dias. Oito dias, né? Então, está com quinze dias que ele faleceu, né? Os nossos sentimentos, a família e, ao mesmo tempo, a vida segue, né? Vocês que não mediram esforços, poderiam baixar a cabeça, ficarem, vamos dizer, isolados e não seguir com essa viagem, mas que vocês não mediram esforços, com certeza pediram ajuda ao divino, né? O nosso pai e, com certeza, vieram aqui para Juazeiro. Vocês vieram, chegaram quinta-feira e vão voltar quando? Amanhã. Ah, né? Cinco da manhã. Amanhã, né? Boa viagem, viu? Para vocês. Que Deus abençoe. Nossa Senhora proteja e guia cada um de vocês. E o que nós temos a dizer, finalizando, é que Paulo Melo, para sempre, né? Nosso coração diz. O nosso grupo motoqueiro, jamais vamos esquecer do companheiro, da alegria, porque o homem era alegre. Era alegre. Não tinha cara feia. Por isso que a gente não desistiu, né? Da viagem, em nenhum momento, porque não tinha condição de desistir de um cara tão alegre daquele jeito, tão positivo. A gente tinha que fazer essa viagem, mesmo com a ausência dele, né? Mas é a frase que eu falo sempre, é Paulo Melo, para sempre. Muito bem, valeu. Brigadão, viu? Brigadão. E o Zé? O Zé? 420 quilômetros, puxando a manhã de 30, fica em paz. Com fé em Deus, né? Beleza, um abraço, amigos. Muito bem, canal Coisa do Sertão no YouTube. Conversamos aqui o pessoal lá de Água Branca, né? Água Branca, que vieram em Romaria, Moto Romaria, aqui para Juazeiro do Norte, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Coisa do Sertão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.